Há tanta gente por aí Tentando te encontrar Na plataforma da ilusão Vai no trem da solidão Sem destino pra chegar Há tanta gente por aí Tentando se encontrar Mas só precisa descobrir Que sem você não dá De manhã o pé na estrada No peito a solidão Sem alegria no olhar Sem amor no coração Sem carinho para dar Quem ama sempre tem um sonho pra sonhar Um verso pra dizer Um hino pra cantar Meu universo estará na luz dos olhos seus Na paz da sua voz Do amor que vem de Deus Jesus Muita gente por aí Sem paz no coração Tantos caminhos pra seguir Sem ter os pés no chão De manhã o pé na estrada No peito a solidão Sem alegria no olhar Sem amor no coração Sem carinho para dar Quem ama sempre tem um sonho pra sonhar Um verso pra dizer Um verso pra dizer Um hino pra cantar Meu universo está na luz dos olhos seus Na paz da luz dos olhos seus Na paz da sua voz Do amor que vem de Deus Do amor que vem de Deus Do amor que vem de Deus Quem ama sempre tem um sonho pra sonhar Um verso pra dizer Um hino pra cantar Meu universo está na luz dos olhos seus Na paz da luz dos olhos seus Na paz da sua voz Do amor que vem de Deus Jesus Jesus Eleve os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro Amém Amém Amém